Se alguém souber o endereço da mulher que um dia Foi minha vida, grande alegria Não disse onde ia e desapareceu O amor que eu senti por ela é amor que doía Se doesse nela eu gostaria Pra ela ver o quanto em mim doeu Aí seu coraçãozinho não suportaria E para meus braços ela voltaria Como não voltou quem aguentou fui eu Tem dia que perco a vontade até de viver Notícias dela não posso saber Vou descrever o jeito do meu bem Quem vê uma mulher clara de bom tamanho De sorriso lindo e olhos castanhos De corpo elegante que outra não tem Pede a ela pelo amor de Deus pra me procurar Eu ainda moro no mesmo lugar O meu telefone é o mesmo também Pede a ela pra voltar pra mim Pede pra ela Minha paz já está no fim Minha paz já está no fim Sem o seu amor Não dá mais pra viver assim Distante dela Toda alegria do meu coração Ela levou Pede a ela Pede pra ela Pede pra ela Pede pra ela Pede pra ela Amigos, aqui eu falo o cantor Jonathan Coelho Trazendo pra vocês mais um Momento Saudade Primeiramente agradecer a todos vocês Por esse carinho maravilhoso Dizer que é um prazer muito grande Encontrar vocês semanalmente Todas as quintas-feiras Aqui no nosso Momento Saudade Muito obrigado pelo carinho e prestígio de todos Vou começar o vídeo lendo alguns comentários Que vocês deixaram aqui nos vídeos anteriores Você que quer aparecer aqui no vídeo Deixa aí seu comentário Fala aí uma sugestão Deixa seu elogio Sua crítica O que você quiser Que Jonathan Coelho Leia aqui Vai ser lido No próximo vídeo Vamos ver aqui O comentário do José Guilherme Tá escrito aqui ó Canta muito Fique nos modão por favor Com esse estilo de voz marcante Marca registrada Parabéns e que Deus abençoe seu talento Obrigado José Guilherme Que depender da gente Enquanto Deus der força A gente vai levando Essa bandeira da música sertaneja De verdade A sertaneja Sem agrotóxico Maraíza Andrade Essa mulher aqui Sempre comenta nossos vídeos Essa grande amiga Você é ímpar querido Parabéns Voz lindíssima Que Deus te abençoe E te ilumine Que Deus te abençoe e te ilumine Também Maraíza Muito obrigado pelo carinho Alô meu amigo Gustavo Ele que era da dupla Bruno e Gustavo Hoje é carreira solo Cantor e compositor Segundo a comentar aqui meu amigo Cantor Jonathan Coelho Saudade dos palcos Ei rapaz Quem que não tá hein Eu acho que Tanto os artistas pequenos Quanto os artistas grandes Estão sentindo falta Daquele calor do público né Não é só financeiramente falando não Porque muita gente acha Que a gente tá com saudade De ganhar dinheiro Mas não é isso A gente tá com saudade É do público De cantar e ver aquela multidão Na nossa frente Aquilo lá não tem dinheiro que pague Logo logo vai voltar Se Deus quiser Maria Goretti Minha grande amiga Uma das primeiras A fazer parte Do nosso fã clube No WhatsApp Tá aqui ó Parabéns Jonathan Excelente interpretação Na sua belíssima voz Amo Sou fã Esse sim é sucesso estourado Vale a pena curtir E acompanhar o seu trabalho Goretti Você sempre aí Depositando o maior carinho Essas lindas palavras Muito obrigado Quero agradecer aqui também O Francisco Gilberto Coelho Olha Isso aí deve ser da família A fé é o máximo Na vida de um ser Vitória Sonho realizado O futuro pertence a Deus Seus fãs E sua belíssima vontade de ser O que realmente Você nasceu pra ser Que lindas palavras Meu amigo Francisco Obrigado pelo seu carinho E pelo seu prestígio Tá aí Esses são alguns fãs Alguns amigos Que deixaram Pegaram um pouco Do seu tempo Pra depositar Palavras de carinho A nosso trabalho Você que gostou do vídeo O modão de hoje É o jeito do meu bem Composição do Gino E sucesso E sucesso nas vozes De Gino e Geno Compartilha aí com seus amigos Que gostam da música Santanderia Se inscreve no canal Deixa seu like Que nos ajuda muito E quando for se inscrever Não se esqueça De deixar ativo O sininho de notificações Porque aí você não perde Nenhum lançamento Olha Domingão tem live Dia 11 de abril A partir das 15 horas Eu te espero Tem a live Prós e Viola A gente se encontra lá E se encontra semana que vem Também Com mais um Momento de Saudade Aquele abraço